E nasce o terror, o terror da morte, o terror da dor, o terror do fantasma, o terror do outro mundo. E nasce o terror do masculine pop, eu quero ver o terrô da morte. Um Vamos fechando Um Vamos fechando Um 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 Agora 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 Vamos fechando 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 E esqueça aquela sua rostinha estúpida Acaba que você é a porta de manhã E simplesmente liga o piloto romântico Justo e sempre a toda estrada a sua culpa Vai ser que vai ser que vai ser que vai ser o caminho mais baixo A noite vai ser que vai ter Oh, yeah Oh, yeah A CIDADE NO BRASIL 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 Não conteste o seu álcool Era uma das suas vidas Corríamos no grande risco sempre que eu pegava o topo da pele E essa, baby, era sempre a nossa preferida Olha aqui seu viado Era que eu tava com a amiga tirando a roupa do velho Eu gostava que assistiu Era como alguém desses que não entendemos A cada cena imaginava a vida Por que foi viram esses filmes? Olha essa violência A violência não é real E é bonito que estamos aqui O sistema não acordou depois de nós esses anos As praças continuam as mesmas Cada copo um santo perro Essa era a visão que tinha mostrado vai estar no ano mais um tempo Mas não interessa o que fizeram do mundo O que interessa, baby? Não queríamos fazer Não tinha o seu genérico Cuidado Que era isso que criamos de b attendant O meu que gosta Vai bater Vai bater Eurobora Essa porra Olha Vamos lá. 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 Vamos lá.